Tem um blog aqui tirando sarro da candidata prefeita Manuela Dávila, a comunista do PCdoB, que foi eleita deputada federal em 2010. Bem engraçado, vocês podem ver aí, acessem aí, dê bastante risada porque é muito engraçado. E a idiota da Manuela simplesmente entrou com uma notícia crime na justiça eleitoral e a justiça ordenou que o blog fosse retirado. Óbvio, óbvio que não conseguiram. Tá aqui, ó. Conclusão com cerdão de tentativa e impossibilidade de cumprimento do mandado. Ok, por quê? Porque o Tumblr não está aqui no Brasil. Então vão retirar como? Vão mandar uma precatória lá para os Estados Unidos e a justiça de lá vai mandar retirar? Vão esperar sentado, até aí as eleições já foram, né? Então é uma idiotice, né? A Manuela Dávila aí já vem há muitos anos aí seguindo a carreira política. Porque é só o que lhe restou, né? A esmagadora, a maioria dos políticos só entra na política porque fracassou em suas áreas. Em 2006 tentou a candidatura de deputada federal. Era vereadora e não conseguiu ser eleita. Aí em 2008, de novo, né? Tentou ser candidata à prefeita. Também não conseguiu. Ocupação jornalista e redator. Ok, 2010 foi eleita deputada federal. Né? Ok. É interessante, ó. Declarou de bens de 13 mil e poucos reais. Aí agora já em 2012, né? Já tem mais bens aí, 75 mil reais. Candidata à prefeita de Porto Alegre. E eu lembro aqui um projeto dela, como deputada federal, horrível, onde ela queria inserção gratuita de 10 minutos semanais na TV e rádio para centrais sindicais. Imagina você ter que ficar ouvindo sindicalista agora em TV e rádio, né? Uma ideia absolutamente estúpida. Até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, ela quer tirar o quê? Ela quer tirar esse blog do ar, né? Por quê? Porque o blog fala verdades que ela não quer ouvir, ou ela está supostamente dizendo que está difamando e juriando. Ora, o blog mostra aqui coisas que eu nunca tinha visto, fotos interessantes. Então, assim, é um trabalho muito bem feito. Eu acho que todo candidato tem que ser humilde e simplesmente admitir que a vida dele vai ser dissecada, vai ser destrinchada. vai ser desnudado. Então, aceite o fato. Não é usando a sua justicinha, não, que você vai controlar a internet. Lembrando aí que o PCdoB é um dos partidos mais atrasados que existe, partido aí que lamentou a morte aí lá do ditador, do ex-ditador da Coreia do Norte, né? Agora assumiu o filho dele. Eles lamentaram. Então, assim, idiotas, né? Comunistas atrasados aí no tempo. E querendo poder pra controlar a vida de todo mundo. Então, tá aí. Eu só queria destacar esse blog, né? Acesse o blog e outra. Ela foi tão idiota que ela queria tirar algo que agora vai se espalhar mais do que nunca. Então, não dê seu voto a ela, né? Tire ela da vida política. E, infelizmente, aí ela tá licenciada aí do cargo de deputado federal. Então, mesmo que ela perder, ela tem lá seu carguinho lá. Muito fácil, né? Pode voltar ao cargo de deputado federal até 2014. Mas tem que extirpar essa sujeita aí da vida política, porque não presta. Além de ser aspirante à ditadora querendo controlar a internet. Então, não vote. Não vote em quem não tem o mínimo senso de humor. Em quem quer controlar o que não pode ser controlado. Não vote em quem não tem o mínimo senso de humor.